E aí galera, agora a gente está deixando a zona dos 30 quilômetros e entrando na zona dos 10 quilômetros, que é a zona que tem maior radiação, em direção a Pripyat, que fica bem próximo ao reator 4. Então a gente tem que parar aqui, porque eles checam novamente os passaportes, e tem mais radiação, mas é aquela coisa, é uma radiação que é próxima a um voo, a radiação que você recebe é um voo intercontinental, né? Quando você sobe a uma altitude alta na atmosfera, a gente tem radiação gama e é basicamente a mesma coisa. É interessante que a história diz que logo nos primeiros dias, que teve a explosão lá no reator 4, eles tentaram apagar, não conseguiam apagar o fogo, óbvio. Eles jogaram sacos de areia com boro e também não conseguiram. Depois jogaram toneladas de chumbo, que acabou, parte desse chumbo derreteu e evaporou, evaporou, acabou contaminando muita gente, mas só assim que eles conseguiram conter o calor que chegava a 3 mil graus Celsius. Daqui a pouco vamos ver isso de perto.